Minhas, aqui fala o Dudu Rex Oficial, se inscreva no canal e nos ajude a chegar em mil inscritos, bora pro vídeo? Hoje eu vou abrir essa belezura aqui, o Kinder Ovo do Snoopy, da marca da Topical Mas antes de abrir, deixa o seu like e se inscreva aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo Porque eu trago sempre jogos muito legais pra vocês, como PKXD, Roblox, Superbear e muito mais Então vamos abrir, finalmente a gente vai abrir, mas gente, eu já volto que eu vou pegar um prato Pronto gente, eu já peguei o prato E aí E aí E aí E aí E aí O que será que vai vir? 3, 2, 1 O Snoopy! O Snoopy! Olha isso! Que legal! O Snoopy! Agora eu tenho o dono do Snoopy! Gente, olha só quem veio! Olha só! Olha quem veio! O Snoopy! Só que veio o Snoopy segurando uma coisinha! Um prato! Um prato da coleção! Eu sei! E olha só! O prato da coleção! Um prato da coleção! Olha só! Olha aqui! Tem mais um negócio na coleção! E olha só quem eu tirei! Esse aqui! Então, espero que tenham gostado dos vídeos! Não se esqueçam de dar um joinha! Se inscrevam no meu canal! Se inscrevam no canal! Se inscrevam no canal! Se inscrevam no canal! Se inscrevam no canal! Então é isso! Tchau!